Apresentando Sampaige, a excepcionalmente talentosa modelo de moda americana e influenciadora de mídia social, celebrada por sua marcante forma curvilínea e físico plus size. Desde terra-idade, o amor de Sampa pela moda, maquiagem e modelagem a colocou em um caminho para transformar suas paixões em uma carreira próspera, mesmo durante seus dias de ensino médio. Aproveitando o imenso poder do Instagram e do TikTok, Sampaige, a gente se vê em um de mais de 2 milhões de seguidores com suas fotos sedutoras e curvilíneas, bem como seus cativantes vídeos de dança, dublagens e covers de músicas. Originalmente proveniente dos Estados Unidos, Sam nasceu e foi criada por seus amáveis pais junto com seus irmãos. Em 2023, Sampaige tem 25 anos, mede 1,68 metros de altura e tem um peso aproximado de 87 kg. Sua presença destemida e autoconfiante na indústria da moda serve como um farol de inspiração e empoderamento para pessoas de todo o mundo.